Você gostaria de começar o seu dia com menos ansiedade e mais gratidão? Se sim, essa mindfulness foi feita para você, então pega na minha mão e vem comigo transformar as suas manhãs e trazer paz para o resto do seu dia. Vamos descobrir como? Olá, bom dia, seja muito bem vindo, bem vinda ao Organicamente. Eu sou o Leo Rudd, praticante de Mindfulness há 20 anos e estudante de Psicologia e serei o seu guia nesta meditação Mindfulness. Vamos começar? Encontre um ambiente tranquilo, sente-se confortavelmente ou deite-se, posicione as suas mãos sobre os joelhos ou do lado do seu corpo, com as palmas voltadas para cima, feche os seus olhos e vamos começar com três respirações profundas e isso, expire lentamente pelo nariz, sentindo o ar preenchendo os seus pulmões. Segure a respiração por um tempo e agora, expire suavemente pela boca, liberando qualquer tensão que possa estar acumulada. prática, inspirou, expira, expira, expira muito bem, agora traga sua atenção no para a respiração natural, inspire pelo nariz, percebendo o ar entrando e preenchendo seus pulmões, expire pelo nariz, sentindo o ar saindo suavemente, isso, e observe o ritmo natural da sua respiração sem tentar controlá-lo, sinta o ar passando pelas suas narinas, descendo pela garganta e enchendo os seus pulmões, perceba o movimento do seu abdômen, no seu peito, enquanto você respira, observe por mais 30 segundos a sua respiração. E agora vamos nos inspirar com uma história sobre gratidão. Uma vez, um certo jovem discípulo perguntou a Buda como lidar com preocupações que o afligiam ao amanhecer. Buda respondeu com um sorriso no rosto, que a cada manhã, ao abrir os olhos, devemos agradecer por estarmos vivos, por termos um novo dia para viver, um novo dia para recomeçar. Essa simples prática de gratidão matinal tem o poder de transformar a ansiedade em serenidade, ao nos conectarmos com o presente e reconhecermos as bênçãos que já possuímos. E com essa inspiração, vamos focar a nossa Mindfulness na gratidão. E agora eu gostaria que você pensasse em três coisas pelas quais você é grato, grato, neste exato momento. Permita que esses pensamentos de gratidão tragam um sorriso ao seu rosto e um calor ao seu coração. e eu vou te dar um minuto para focar e lembrar dessas três coisas pelas quais você é grato e que te trazem um sorriso muito bonito no seu rosto. E aí Amém. Muito bem. Agora vamos praticar a respiração 478. Você vai inspirar profundamente pelo nariz, contando até 4. Segurar a respiração, contando até 7. E vai inspirar lentamente pela boca, contando até 8. Você vai fazer 3 ciclos dessa respiração, permitindo que a cada respiração você se aprofunde ainda mais em um estado de relaxamento e tranquilidade. Vamos fazer o primeiro ciclo juntos. Os próximos dois, você fará só. Inspirou, 2, 3, 4. Segurou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, faça os próximos dois ciclos. Amém. Isso, muito bem. Retorne à sua respiração natural, observando como seu corpo está mais leve e a sua mente mais clara. E isso, observe o ar entrando pelo seu corpo. Observe as sensações. Agora, faça uma respiração bem profunda. E solte o ar lentamente. E então, vamos criar uma âncora emocional que ativará a gratidão sempre que você precisar. Escolha uma palavra ou uma frase que simbolize gratidão para você. Ao repetir essa palavra na sua mente, visualize uma situação pela qual você é profundamente grato. E se expandir por todo o seu corpo, trazendo uma sensação de calor e conexão com o presente. Isso, use essa âncora sempre que quiser renovar o sentimento de gratidão ao longo do dia. Isso, faça uma respiração bem profunda. E agora, vamos praticar a respiração 4, 4, 4. Você vai inspirar pelo nariz com o Tanda T4, vai segurar com o Tanda T4 e vai expirar pela boca lentamente com o Tanda T4. Vamos fazer 4 ciclos dessa respiração. E o primeiro, vamos fazer juntos. Após, você fará sozinho. Inspirou, 2, 3, 4. Segurou, 2, 3, 4. Expirou, 2, 3, 4. Continue os próximos 3 ciclos. Até a próxima. Amém. Isso, muito bem. Agora, volte a observar a sua respiração natural. E saiba que ao concluir esta mindfulness, você deve refletir sobre a prática de gratidão. E lembre-se de que cultivar a gratidão pela manhã, você vai fortalecer a sua mente e combater a ansiedade. Se conectando com o que realmente importa. Eu gostaria de te dar os parabéns pela sua dedicação a esta prática de mindfulness. E saiba que você é uma pessoa muito especial e forte por cuidar da sua saúde mental. Continue praticando e permita que a gratidão guie os seus dias. Faça uma última respiração profunda. E sinta a gratidão em todo o seu corpo que te traz sorrir alegremente. Abra os seus olhos suavemente quando estiver pronto. Que você tenha um dia e tranquilo e com a sua ansiedade controlada. Um grande beijo na sua mente. Eu te encontro hoje à noite às de 22 horas. Para nós praticarmos a nossa meditação guiada para dormir. E esse foi o quadro Mindfulness ao amanhecer. Muito obrigado por praticar essa Mindfulness matinal junto comigo. E então Pequeno Lagarto, como é que você está se sentindo após a prática de hoje? Eu espero que você esteja se sentindo em paz e tranquilo. E agora eu quero pedir a sua ajuda para espalhar essa sensação de paz interior e tranquilidade para mais pessoas. E você quer saber como Pequeno Lagarto, então eu vou te falar agora. Interaja aqui com o canal do modo que você achar melhor. Você pode curtir, comentar, compartilhar. E você está inscrito no canal? Não? Então inscreva-se agora e também ative o sininho de notificações. Que vai ser um aviso para você que é hora de você praticar a sua Mindfulness no dia. E por hoje é só, Reprogramados. Fique bem, continue cuidando da sua saúde mental. Seja feliz, que é muito importante. Grande beijo na mente e tchau. E olha eu aqui de novo, Pequeno Lagarto. Sabe por quê? Eu te indico essa Mindfulness aqui do lado. Que é para você fazer antes de dormir. E assim melhorando os resultados da sua prática de Mindfulness. Então, te aguardo lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto